O município de Gouveia está a homenagear o escritor Virgílio Ferreira, assinalando o centenário do seu nascimento. Diversas iniciativas estão a decorrer este ano e até ao dia 28 de janeiro do próximo ano, dia do nascimento do escritor natural de Melo. Com eventos para dar a conhecer o homem e a obra, distinguindo de forma bem clara este canvulto da literatura portuguesa e internacional e enquanto marca também deste território. Não é por acaso que eu nunca esquecia de voltar à sua terra e de referir a sua serra. E nessa medida nós temos que estar eternamente gratos a este voto da literatura e o conjunto de eventos que temos programados para ao longo de 2016 até 28 de janeiro de 2017 é precisamente no sentido de dar a conhecer ainda mais a este homem, a sua obra e dessa forma fazer com que Virgílio Ferreira, de uma vez por todas, seja um autor lido pelos jovens também. Durante o último fim de semana foi inaugurado um novo busto do escritor na cidade de Goviense, uma vez que o anterior tinha sido roubado. Não foi muito difícil porque eu tinha um molde, parte do molde que permitiu, de certo modo, substituir a presença do professor. Até praticamente o mesmo. O rosto. O rosto não teve qualquer alteração. O que se alterou foi a parte do busto, a parte dos hombros e tudo, porque o outro tinha uma razão de ser, tinha uma forma diferente, quase como que a emergir dos penhastos da serra. Era essa a ideia. Este, isso estava ultrapassado e até porque, por razões técnicas até para dificultar o trabalho dos ladrões, que foi ligado de uma maneira mais forte e para impedir que ele seja removido. E aconteceu que foi-me pedida a substituição e isso e isso. Foi também inaugurada uma exposição no Museu Abel Manta sobre a vida e a obra de Virgílio Ferreira. Estive a coordenar a exposição. Procurei fazer uma exposição que valorizasse a palavra, sobretudo a palavra de Virgílio Ferreira. É claro, também a imagem, porque é inevitável, mas uma exposição que valorizasse a palavra e a narrativa circular que o Virgílio Ferreira sempre privilegiou, aqui neste retângulo, em formato de livro. Portanto, como se dentro desse livro estivesse um romance imaginário, com essa circularidade que existe em romances canónicos como A Aparição e Para Sempre. O primeiro começa, aqui estou nesta sala, sento-me nesta sala vazia e relembro, e acaba, sento-me nesta sala vazia e relembro, e o Para Sempre, para sempre aqui estou, aqui estou para sempre. Portanto, essa circularidade do romance e da diagese narrativa, da diagese do Virgílio Ferreira, é essencial e foi sobre ela que eu construí esta exposição, que, como disse, procurei valorizar a palavra do Virgílio Ferreira, essa celebração da palavra, como chamava Fernanda Irene Fonseca. Teve ainda lugar uma sessão solene nos passos do Conselho. Era um homem atencioso, não com grandes manifestações de carinho, mas muito atencioso, preocupado comigo, com uma relação com a minha mãe e comigo muito boa. Era muito agradável ser filho dele. Como é que vê esta homenagem do município ao seu pai? Com uma grande alegria, com uma grande satisfação e com uma grande honra também. O que é que mais o marcou? O seu pai, em que é que mais o marcou? O gosto pelo conhecimento, o gosto pela leitura, o não aceitar o que nos é obrigatoriamente impingido, valores de honradejo, de honestidade. Virgílio Ferreira vai continuar a ser homenageado ao longo de todo o ano em Gouveia. Abertura 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 Vamos lá.